Há cinco anos lutando contra a depressão, e se fosse só a depressão, mas é depressão, é transtorno de bipolaridade, ansiedade, e agora foi diagnosticada com borderline. Então, ou seja, tudo isso em uma só pessoa. Loja 007 Mimos e Variedades é o destino perfeito para presentes de todos os gêneros, com uma vasta seleção em diversos segmentos, incluindo armarinho, papelaria, decoração, utilidades, maquiagem, acessórios masculino e feminino, além de brinquedos. A loja 007 Mimos e Variedades está presente em Salombo e agora também em Mungu do Morro. Encontre o presente ideal na loja 007 Mimos e Variedades. Supermercado Irmãos Dourado. Preço baixo e qualidade em um só lugar. Com o Caixa Aqui, oferecendo os serviços da Caixa Econômica. O supermercado Irmãos Dourado está localizado na Praça Manuel Martins, Praça da Feira das Frutas, em Salobro. SMC, Salobro Material de Construção. Onde você encontrará o menor preço e a mais rápida entrega de toda a região. Sem contar que você vai encontrar uma variedade que vai desde o alicerce ao acabamento. Tudo com rapidez em sua obra. A SMC fica situada na Avenida Planalto, aqui em Salobro. Utilar Móveis. Nas compras acima de R$ 50,00, você receberá um cupom para participar do sorteio de uma moto 0km e vários outros prêmios. A Utilar está situada na Praça do Comércio, número 75, Salobro. Casa de Carne Boinobre, onde você encontrará carne e frios de primeira qualidade, com o menor preço da região e um excelente atendimento. A Casa de Carne Boinobre está situada na Avenida Planalto, em Salobro, sob direção de Odaí e Tainã. Andrade Rações e Pet Shop. Na Andrade Rações e Pet Shop, você encontrará tudo o que seu pet e sua criação precisa. Farmácia veterinária completa, serviço de banho e tosa com produtos de qualidade e profissionais capacitados. Atendimento veterinário também você encontrará. Venha conferir nossos produtos e serviços. Neguinha Modas. Na Neguinha, você encontrará grandes variedades e artigos para presentes. Roupas femininas, com as melhores marcas. Relógios Oriente e Lince. Masculino e feminino, com um ano de garantia. Encontrará também malas, bolsas, carteira feminina, semi-joias, romanel, brincos, pulseiras, correntes, pingentes e muito mais. Dá uma passadinha lá, na rua Júlio Carneiro, e confira o que estamos anunciando. Andrade Rigações. Sempre ao lado do homem do campo. Lá você vai encontrar adubos, defensivos, conexões, entre outros. E para facilitar ainda mais seu dia a dia, você encontrará uma vasta linha de produtos da marca Maquita, Estil e Branco. Fica situado na Avenida Planalto, aqui em Salobro. A Master Contabilidade é uma empresa especializada em contabilidade que visa simplificar a vida de seus clientes, enquanto economiza tempo e dinheiro. Seu amplo campo de atuação abrange desde auxílio na formação e gestão de empresas, até consultorias especializadas em áreas contábil, fiscal e trabalhista. A equipe de profissionais altamente qualificados oferece também serviço de planejamento tributário, visando a adequação ideal das obrigações fiscais às necessidades de cada cliente. A Master Contabilidade se dedica a fornecer um serviço de qualidade excepcional, destacando-se como uma referência confiável no setor contábil. Está localizada na Travessa 13 de Maio, aqui em Salobro. Farmácia Nossa Fé, sua saúde em primeiro lugar. Localizada na Rua Júlio Carneiro, com entrega de medicamentos, produtos de saúde e bem-estar na sua casa. Ligue para o disco entrega 74-9980-68050. Além disso, participa do programa Aqui Tem Farmácia Popular, que oferece descontos em diversos medicamentos e, em alguns casos, liberação gratuita de medicamentos essenciais para a sua saúde. Confie na Farmácia Nossa Fé para todas as suas necessidades farmacêuticas. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Semeando a Fé, produzido pela Pastoral da Comunicação, aqui da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Obrigada a vocês que nos acompanham e quero já de imediato pedir a você que ainda não segue o canal da paróquia, que se inscreva, compartilhe, comente, deixe seu feedback. É muito importante para nós. E nessa noite, a convidada que veio falar um pouco da sua experiência de vida, da sua caminhada cristã, está aqui ao meu lado. Quero acolhê-la com grande carinho. Fátima Sapéis. Boa noite, Fátima. Boa noite, Geisa. Boa noite, seu Messias. Boa noite a todos que nos acompanham. Fátima, obrigada por atender o nosso convite. Eu que agradeço, meu amor, por estar aqui hoje, nessa nova experiência, né? Isso, verdade. Que, de certa forma, envolve a nossa fé. Sim, a nossa fé, justamente. Eu queria te perguntar, quais foram os teus primeiros passos na caminhada na nossa Igreja Católica? Geisa, assim, o nosso primeiro passo, eu morava em Vila Nova, né? Porque eu nasci e me criei em Vila Nova. Depois, aos 19 anos, foi que eu me casei, mudei para Lágua Nova. E eu, assim, eu não era igreja, como a gente estava falando aqui em Orfe, eu não fui para a igreja, assim, levada pelos meus pais. Então, eu fui sozinha, com minhas próprias pernas. Isso, eu acho que eu tinha lá já 10 para 11 anos. Aí, eu comecei indo para a igreja São José, lá em Vila Nova. E eu participava muito, até que eu recebi o convite, né? Na época, a coordenadora, ela era a senhora Claudete. E ela me acolheu muito bem. Aí, eu já comecei fazendo parte das leituras, né? Já, em missa também, já participava. Daí, eu já comecei cantando. Aí, eu já comecei também participando da limpeza da igreja. Enfim, fui me engajando, achando um lugarzinho e fui entrando, né? Fui, porque assim, quando você é escolhido por Deus, Ele vai te capacitando. Verdade. Até então, eu me lembro que eu não tinha uma boa dicção para ler. Eu tinha lá os meus desafios na leitura. E aí, Deus foi me modelando, Jesus foi me modelando. Aí, eu fui perdendo também o medo, confiando em mim. E aí, fui fazendo, não é? Aí, em missa, eu já fazia as leituras. Já comecei a pregar também. Tanto quando eu mudei para Lágua Nova, eu já pregava, né? Conduzi uma celebração e pregava muito bem. Então, para mim, foi assim, o primeiro passo a dar foi eu mesma, né? Com minhas próprias pernas. Como eu não fui levada pelos meus pais, né? Porque assim, eu nasci e fui batizada. Isso foi o primeiro passo que eles deram para mim. Fui batizada. Mas daí, a me levar a conhecer Jesus, não. Porque meus pais não eram frequentar a igreja, né? Eu aprendi a rezar o texto também, indo para a igreja. Então, hoje, graças a Deus, eu agradeço, assim, de coração a Deus pela pessoa que me tornei com minha boa vontade e com minhas próprias pernas, né? Caminhando, a caminhada cristã, que é desafiadora. Desafiadora. Todos os dias, não é? Todos os dias, nunca. Todos os dias é um desafio novo e a gente tem que ter muita força de vontade para a gente superar esses desafios. Porque é nesses desafios que nos derrubam. Que verdade. E assim, nessa deixa, qual é o significado da igreja católica na tua vida? Olha, o significado da igreja católica, para mim, assim, primeiro, o modelo de Maria. O modelo de Nossa Senhora, que eu costumo chamar ela de mãezinha. Modelo de Nossa Senhora. E assim, a nossa igreja católica é linda demais. Linda. A nossa igreja católica é linda, é apaixonante. Então, assim, quando você começa indo, que você começa mergulhando, você descobre cada vez mais quanto é bom, quanto é gostoso ser católico. Não é? Muito bom. É muito bom. Demais. Ainda mais sabendo que a gente tem uma mãe protetora. Sim, sim. E um pai que cuida super bem de cada um de nós. Independente dos nossos defeitos, dos nossos pecados, ele nos ama da mesma forma. E ele nos ama e nos acolhe. E o amor que ele tem por mim é igual o amor que tem pela pessoa de Geisa, seu Messias de todo mundo. É um amor igual. Igual. Sem distinção de raça, cor, religião, nada. Isso é verdade. Fátima, e hoje? Hoje você faz parte de qual movimento, de qual função, digamos assim? Olha, minha irmã, hoje eu faço parte do movimento da Mãe Rainha, né? Que agora é dia 18 de outubro, completa um ano que foi implantado aqui na nossa paróquia, uma graça. E sou coordenadora da comunidade de Lagoa Nova, não é? E antes de eu chegar à coordenação, eu fiquei 18 anos na Pastoral do Batismo. Fui catequista também em Vila Nova e em Lagoa Nova. Daí eu tive que sair para poder assumir a coordenação. A chamado de quem? A pedido, a convite de quem? Primeiro a chamado de Jesus. De Jesus. É o chamado de Jesus. E o convite da coordenadora anterior, Deuzeny, né? Que ela é até a minha comadre, comadre deusinha. Então assim, ela me preparou para me assumir a coordenação. Teve um processo. Teve todo um processo. Assim, ela me foi preparando, ela foi me preparando, mas ela não deixava assim, visível que ela estava me preparando. Não deixou claro. Todo esse tempo, tudo que ela ia fazer, ela falava comigo, ela me dá, ela tinha confiança de eu resolver as coisas para ela na igreja, enfim. E aí, na época, ela era professora, era diretora, ela também, na época, era coordenadora da renovação carismática. Então assim, era muita coisa em cima dela, né? Então daí, ela foi se desprendendo, aí chegou uma época que ela disse, não, eu tenho que sair da coordenação porque já estava com oito anos. Quatro era oito anos que ela estava, então ela tinha que sair, não é? Tinha que dar espaço para outras pessoas. E aí foi quando ela me convidou, comadre, você vai ser a coordenadora. Falei, comadre, sério isso? Você teve medo? Claro, a gente sempre tem medo, porque a gente carrega uma comunidade nas costas. Tudo que dá errado ali, o coordenador tem que responder. Por algum minuto, pensou em não aceitar o convite? Não, eu não pensei de jeito nenhum, porque sempre assim, Geisa, quando você me faz um convite, qualquer coisa na igreja, assim, eu já dou o meu sim. Aí, através do meu sim, eu vou entrar em oração e Jesus vai me capacitar. Foi o que aconteceu, agora que eu estou assumindo a coordenação de Lagoa Nova. Agora, em fevereiro, vai fazer dois anos. Estou indo muito bem, já consegui organizar dois novenários, que é a parte mais difícil do coordenador, é organizar o novenário, porque é muita coisa, é muito detalhe. E não pode passar nada despercebido, então você tem que estar atento. E aí, estou, quando a gente fez a reunião, por unanimidade quase, né? Eu fui escolhida, aí ela olhou para mim e perguntou, e aí, comadre, você aceita? Eu me lembro que eu estava sentada e levantei e falei, eis-me aqui, senhor. Então, a partir dali, eu dei o meu sim e esperei Jesus trabalhar, e ele está trabalhando. Foi a melhor decisão. Foi a melhor decisão que eu tomei. Isso é bonito de se ver. É muito gratificante. Gratificante. É claro, minha irmãzinha, que nem o próprio Jesus agradou todo mundo. Nem o próprio Jesus. Não sou eu, como coordenadora, que vou agradar a comunidade. É claro que tem as pessoas que elogiam, e é claro que tem as pessoas que criticam. Natural. Natural. É do humano. É do humano. Porque nem o próprio Jesus foi elogiado 100%. Veja o que Jesus faz conosco hoje. E muita gente não acredita nele. Não é? E ele é o rei dos reis. Imagina. É. É uma pecadora. Não é? Mas estamos aí, labutando. É. Deixando Jesus trabalhar na nossa vida também. Deixando ele agir. Agir. Conforme a vontade dele. Eu digo que a gente, se permitindo ser canal, a graça... Acontece. Acontece. A graça acontece. Não por merecimento da gente, não. Não é isso. Não. É a ação dele. É a ação dele. E as coisas, Geisa, vai acontecendo assim de forma tão natural e as coisas vai se encaixando. É tão... É impressionante as coisas de Deus. Vai se encaixando assim. De tal forma que quando você chega lá no topo, você olha e diz, eu passei aqui. E você vê a mudança acontecer, assim, silenciosa. Mas vai acontecendo. Vai acontecendo. É gradativo, né? Isso. Gradativamente. Vai acontecendo. Vai acontecendo. É isso. Fátima, e esse dom, menina, da fala, da comunicação? Você é muito expressiva. Sim. É... Le admiro muito. Muito obrigada. E digo que você tem um dom e que bom que esse dom é usado para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Mas evangelizar através da comunicação é difícil. É difícil. É muito difícil. Principalmente quando você está ali. No meu caso, eu vou contar um pouco como eu entrei na comunicação. Porque, assim, nem eu mesma sabia que eu tinha esse dom. Esse talento, digamos, para a rádio. Né? Sim. Então, assim, eu me lembro, eu me recordo, que na época rezava Ave Maria. O Rafael. O Rafael Santos rezava Ave Maria. E ele me convidou um dia. E eu fui. Eu fui rezar Ave Maria com o Rafa. No finalzinho da tarde. E aí, no que eu rezei o texto, eu já fui convidada ali de imediatamente. Né? Para ir fazer um teste de locução. Eu me assustei. E agora, aí eu me assustei. Porque eu falei, eu fazer teste de locução não passava pela minha cabeça. Nunca passou. Então, toda a vida eu fui, assim, desenvolvida para falar. Desinibida. Nunca tive vergonha de falar em públicos. Toda a vida eu fui assim. Mas daí chegar ao ponto de ser locutora, eu não imaginava. Então, esse foi um dom que Deus me deu também, através da oração, rezando o texto. Devo isso à mãezinha também. Foi através da oração do santo texto, né? Que despertou o desejo também de locução. E hoje eu estou aí na... Labutando há 12 anos. Há 12 anos? 12 anos. Nossa, como o tempo passa rápido. Muito rápido. É, aproveita. Faz o convite para as pessoas te ouvirem mais. É isso. As pessoas podem nos ouvir a Nova FM através do 92,7. Ou você pode também estar acessando aí o nosso aplicativo. Baixando o aplicativo da Nova FM Salobro. É de Salobro para o mundo. Então, eu estou aí. E assim, eu tenho os meus ouvintes que têm um carinho super especial comigo. E os meus ouvintes, que eu sempre falo. É meu lema. É a razão do meu sucesso. Então, assim, quando eu saio na rua, é jovem, é criança. As criancinhas de 4, 6 anos que são meus ouvintes. Que me abraçam, que me beijam. Então, assim, é um carinho muito grande. E assim, é só o mesmo Deus para retribuir. Porque assim, é muito gratificante. Você vê que o seu trabalho surte efeito lá fora. E assim, eu posso estar... Eu vou chegar depois ao ponto... Mas, inúmeras vezes, eu tive que desligar o microfone e chorar. Sério, Fátima? Sério. Eu vou chegar ao ponto por que eu chorava. Inclusive, tem poucos dias que o Wilson falou para mim. Fátima, você é uma verdadeira artista. Pelo fato de que você chora. E ninguém percebe. Porque assim, o meu papel ali é alegrar. Não passar tristeza. O meu papel é alegria. É passar... É para frente. É passar alegria para os ouvintes. Então, se eu chegar, se eu estiver triste e eu não puder... Eu prefiro não vir. Ou abrir o microfone da Nova FM e passar tristeza para os meus ouvintes. Então, assim, é astral. É astral mesmo. Porque eu gosto de ver o povo participar. O povo participa. É astral. Alegria. Então, tem que ser. E isso também é uma forma de evangelizar. E isso também é uma forma de evangelizar. Porque assim, eu faço vários quadros. Inclusive, eu faço o quadro A Palavra Amiga. Que eu tenho uma ajuda de um terapeuta. Então, é muito bom. As pessoas... Maravilha. É. Ele me manda áudio. Ou ele me liga. Então, assim, inclusive esse terapeuta me ajudou em um determinado momento da minha vida. Eu até vou falar aqui depois. A gente tem muito tempo, né? Tem. Tem tempo reto. Tem muito tempo. E aí, ajuda. Tem ajuda muito as pessoas. Então, eu estou sendo, como você disse, evangelizando as pessoas através da Nova FM. E mesmo que eu estou fazendo um programa eclético, musical, dançante. Mas eu não deixo de falar em Jesus. Então, se eu faço a abertura do programa, eu estou agradecendo a Deus. Ao finalizar, eu agradeço a Deus pelo dever cumprido, pela minha missão cumprida. Então, mesmo ali, naquele agito, eu não deixo de falar. Me conta qual é o segredo dessa alegria. Eu não sei. É divina mesmo. É vindo dos céus. Não assim, porque eu sou alegre 100%. Não, não. Eu tenho os meus dias que eu estou para baixo. Só que quando eu estou para baixo, eu não deixo as pessoas perceberem. Então, eu gosto de olhar em mim, no meu rosto, nos meus olhos. E eu transmitir a alegria através do meu olhar. Mas eu já passei barra muito difícil, que mesmo assim, eu não deixei ninguém notar. Então, eu não sei. Acho que é um dom também, não é? É um dom que Deus me deu. Isso. O podcast Semeando a Fé conta com apoio de Meus irmãos. Curte nosso vídeo, apoie esta causa, apoie o trabalho da Pastoral da Comunicação. Vocês vão ver aí que logo abaixo, na sequência do compartilhar, tem a palavra valeu. Eu quero pedir a você, que nos acompanha, para clicar nesse botão, para levar mais adiante o trabalho da Pastoral da Comunicação. Então, nós, da Pastoral da Comunicação, contamos com o seu valeu. Meus irmãos, que alegria, mais um episódio, desta vez, com a presença de Fátima Satellis aqui no nosso espaço. Fátima, me conta um pouco da sua família, do apoio que você tem, da sua base familiar. Olha, Geisa, assim, eu sou casada há 22 anos, tenho três filhas maravilhosas, a Bruna, a minha primogênita, hoje moro em Luiz Eduardo, tem também Angela e Ana Clara, sou vó do meu príncipe Miguel, que mora em Luiz Eduardo. Qual a idade? Idade vai fazer quatro anos. Ai, que delícia. Meu Miguel, vai fazer quatro anos em dezembro. E, assim, Geisa, eu tenho o apoio das minhas filhas, assim, sabe? O meu esposo também me apoia, né? Mas o apoio das minhas filhas é mais, né? Elas me apoiam. Inclusive, Angela, hoje, ela concluiu o estudo, está fazendo faculdade, a preferir hoje, está aí na pedagogia, né? Escolheu uma belíssima profissão, porque se tem uma profissão que eu respeito nesse mundo, assim, sou apaixonada, é pelo professor. Então, eu respeito todos os professores. Inclusive, quem já foi meu professor aí, ó, beijo. E eu agradeço que o que eu sou hoje, eu devo isso aos meus professores, né? Então, eu valorizo muito. Então, minha filha escolheu esse lado também, louvado seja Deus. Tem Bruna, que mora em Luiz Eduardo, e tem Ana Clara também, hoje com 18 anos, que está aí também prestes a concluir os seus estudos. Mas eu tenho o apoio, assim, das minhas filhas em tudo que eu vou fazer. Em tudo que eu vou fazer. Porque, assim, outra coisa que eu não falei, além de rádio, eu trabalho, eu costumo dizer que eu trabalho diretamente com a alegria e diretamente com a tristeza. É, Fátima. Porque eu também trabalho em funerária. Então, isso, o que é que acontece? Diretamente com a tristeza. Então, minhas filhas, elas me apoiam também. Inclusive, Ana Clara tem, assim, sabe, a mesma disponibilidade que eu. Trabalhou muito comigo, o Ângela também. Então, assim, é um trabalho bom. Embora é um momento muito difícil ali da gente estar junto com o familiar, mas também foi um dom que Deus me deu, que eu não sabia também desse dom, né? Então, já há seis, oito anos também em funerária. Como você lida com a morte? Você tem medo? Não, Pingo. Eu digo assim, Geisa, eu me acho estranho pela forma de que, assim, eu admiro a morte tanto quanto a vida. Porque, assim, eu já fui privilegiada em ver de perto uma criança nascer. Eu achei lindo demais. Como também eu fui privilegiada em estar do lado de uma pessoa até o último batimento do coração dela. Então, pra mim, o nascimento e a morte é igual. Porque, assim, eu admiro, eu acho lindo uma pessoa com uma morte natural. É claro, ela tem todo aquele processo, né? Pra chegar, o coração ir parando, parando. E ela se desprender desse mundo. Então, eu já tive o privilégio de acompanhar duas pessoas, vendo ali, né, ela se desprender deste mundo. E eu acho belo. Eu acho belo. Porque, assim, a gente sabe que a nossa vida começa após a morte. Isso, isso. Então, você tá desprendendo do mundo, mas tá nascendo pra Cristo. Exatamente. Era isso onde eu queria chegar. Porque o ser humano, ele é muito egoísta. Demais. Muito. E aí, quando se diz sobre a morte, a gente ainda tem um tabu. Tem o medo. Tem o medo. Porque não sei pra onde que eu vou, né? Tem medo. Então, assim, eu não tenho medo da morte. Quando chegar meu dia, a gente sabe que todos nós estamos na fila com a senha na mão. Não vai hoje, outra manhã, outro depois, mas todo mundo vai. E ninguém passa na frente, não. Chegou a vez, Deus vai levar. Então, quando chegar, eu cumpri minha missão aqui na Terra, que for da vontade, pode me acolher. Porque eu sei que é o caminho nosso. Nascer, crescer e morrer. Então, eu lido com a morte, assim, de forma natural. Claro, a depender também, não é? Vocês me entendem, né, gente? Não quero confundir a cabeça de ninguém. Claro que depende também da causa da morte. Sim. E tem outros, tem uns tipos aí que não quero nem entrar em detalhes. Sim. Né? Mas eu digo uma morte natural que Deus está chamando ali, né? Que é o processo. É o processo. Nosso processo. Nós. Né? É. É isso. E sua vida sempre foi muito regada na fé. Alicerçada na fé. Mas teve algum momento em específico que você fraquejou? Irmã, sim, todos nós fraquejamos. Eu, assim, eu, como eu falei pra você no início, eu não era muita igreja. Então, assim, eu não tinha muita fé, assim, né? Claro, de alguns anos pra cá, foi que foi nascendo, nascendo, nascendo a fé. E também, de acordo com aquilo que você passa, do que você lida, que você luta, principalmente em questão de doença, vai te ensinando a ter fé. Vai te ensinando a ter fé. E a sua fé vai nascendo através dos sofrimentos. Porque Jesus disse, quem não vier pelo amor, vem pela dor. Então, de certa forma, a gente vai ter que buscar Jesus. Então, no meu caso, a minha fé cresceu mais. Vamos chegar lá ao ponto do meu testemunho, que foi quando eu comecei lutando com essa situação em casa. O sofrimento bateu a porta. Sim. Conta um pouquinho pra gente como foi isso. Olha, minha irmã começa a me arrepiar, porque é muito forte, gente. É assim, olha, eu tenho, eu falei que tenho três filhas, e uma delas tem depressão. Então, ela tem hoje 18 anos, e ela descobriu a depressão com 13 anos. Então, imagina, cinco anos lutando contra a depressão. E se fosse só a depressão, mas é depressão, transtorno de bipolaridade, ansiedade, e agora foi diagnosticada com borderline. Então, ou seja, tudo isso em uma só pessoa. Quem luta em casa com uma pessoa depressiva sabe do que eu estou falando. É muito sofrimento. É muito sofrimento. E eu, assim, eu me considero, eu me considero, pela força da, assim, que vem dos céus mesmo, uma pessoa fortíssima. Porque, pelo que eu passei, meu povo, era pra mim, tá hoje, também lutando com uma depressão. Mas, o Deus que eu sirvo, ele é justo e fiel. Ele me amparou. Ele não deixou eu ir pro fundo do poço. Mas, foi aí que, em alguns momentos da minha vida, a fé foi balançada. A fé foi balançada. Mas, não caí. A gente, como mãe, e ver um sofrimento bem presente com o filho, a gente não se permite nem a sofrer. Dar o lugar pra gente sofrer. A gente quer tomar o sofrimento do filho pra... Exatamente. E, muitas vezes, eu fiz isso, irmã. Muitas vezes. Não foi coisa assim, foi muito tempo que eu vivi a vida dela. É. Sabe? Eu não preocupava comigo, preocupava com ela. Não se dava o direito a... Não. A preocupação era toda com ela. Então, como eu falei, aos 13 anos, ela chegou pra mim e falou, Mãe, eu pesquisei os sintomas de depressão e ansiedade, e desses sintomas, eu estou com seis. Só que, assim, o ponto mais difícil foi que, até então, eu não sabia lidar. Então, ela sinalizou pra você. Ela sinalizou pra mim. Ela foi fechada há muito tempo e até ela se abriu, né? Hoje, ela é aberta. Minhas filhas, é aberta comigo. É muito aberta. Então, assim, ela falou, ela sinalizou. Só que, até então, porque, assim, é muito forte o que eu vou falar. Tem muita gente que vê depressão como frescura. Ô, povo abençoado. Pensa nisso, não. É muito difícil. Só quem sabe é quem labuta e quem está vivendo. Então, assim, quando ela falou isso pra mim, aí eu comecei a notar as mudanças dela. Porque, assim, chorona, toda vida ela foi. Então, desde o nascimento dela, que ela já nasceu aquele desastre, chorando, que na noite que ela nasceu, ninguém dormia no hospital. Chorava muito. E até os quatro anos de idade, ela chorava muito. Com um ano, um ano e pouco, eu tinha que revezar com o meu esposo. Ela dormia até meia-noite e eu ficava com ela. Depois, a gente trocava turno, sabe? Pra poder a gente dormir, dividir metade da noite. Até quatro anos foi desse jeito. Então, assim, ela, toda vida foi, assim, uma pessoa que teve muitos problemas de saúde. Com seis anos, ela teve paralisia facial, né? Sofreu muito. E aí, ela ficou muitas vezes internada com uma coisa e outra. Sabe? Eu só andava no hospital com ela. E aí, quando ela me sinalizou, dessa vez, desse sintoma que ela estava sentindo, aí eu não sabia lidar. Então, às vezes, eu ficava, assim, pensando. Será verdade? Né? Então, assim, ela dava sinal. Aí, quando eu vi, ela começou se isolando. Trancando dentro do quarto. Perdeu toda a vontade. Nesse ano, ela perdeu de ano. Ela não quis mais ir pra escola. Primeiro, começou sofrendo bullying. Né? Alguns professores entenderam a situação dela. Outros, não. Aí, foi difícil. Foi muito difícil. Aí, pronto. Foi que mudou todo o pensamento dela. Aí, ela começou se isolando. Ela começou se isolando. Ela não saía do quarto. Tinha hora que ela vinha cá, colocava a comida dela. Quando ela dava vontade de comer. Aí, ela ia pro quarto. Lá, ela comia. Lá, ela ficava. Lá, ela dormia. Quando, entre aspas, né? Porque depois chegou um momento que ela ficou 15 dias sem dormir. Foi aí que eu vi, assim, sabe? Que foi... Que chegou, assim, ao extremo. Que eu tinha que procurar uma ajuda profissional. Porque o próprio Jesus disse. Faça por ti que eu te ajudarei. Os profissionais estão aí pra ajudar a cuidar. Então, queira você. Queira não. Você tem que buscar ajuda profissional. Isso. Principalmente. Depressão. Ansiedade. Transtorno de bipolaridade. E borderline. Tudo isso numa só pessoa. Então, aí, foi quando eu comecei a buscar ajuda profissional. E o pior. Quando ela começou a se trancar, ela começou a se mutilar. Meu Deus. Ela começou a se mutilar. Ela é toda mutilada. Então, ela é toda cortada. Ela tentou. Não foi só uma vez, não, meu povo. Duas vezes. Não foi. Várias vezes. Contra a própria vida dela. Nem uma vez deu certo. E não vai dar. Em nome de Jesus. Porque todas as vezes que eu saio de dentro de casa pra trabalhar. Eu falo, mãezinha, eu estou indo trabalhar. Jesus, se acontecer alguma coisa, manda teus anjos. Então, todas as vezes que ela tentou, Jesus mandava os anjos mesmo. Então, assim, é impressionante. Há quem acredita e há quem não acredita e eu respeito. Sim. Né? Mas todas as vezes que ela tentou fazer arte com a própria vida dela. Jesus mandou os anjos que eu pedi quando eu saia pra trabalhar. E as vezes as pessoas perguntavam pra mim, tu não tem medo de sair e deixar a tua filha? Não. Nunca tive medo, meu povo. De sair e deixar ela só. Nunca tive medo. Porque se você entrega na mão de Nossa Senhora e na mão de Jesus, vai ter medo pra quê? Então, você não tá confiando? Não tá confiando. Eu confio. Então, eu entreguei na mão dele e confio. Então, aí ela começou, né? Passei, busquei ajuda profissional. Ela começou tomando medicação. Aí, aparentemente, ela ficou boa por uns tempos. Só que daí começa a vir a vida amorosa. Começa a vir essas coisas. Relacionamentos que não dão certo. E tudo aquilo. Pra quem já tem... Exatamente, minha irmã. Pra quem já não tem a mente boa, aquilo foi uma gota d'água. A senhora, outros gatilhos. Outros gatilhos. Foi o que aconteceu com ela. Foi casamento que não deu certo. Ela teve duas gravidezes. Perdeu os dois filhos. E ela sofre até hoje por causa desses filhos que ela perdeu. Então, assim, como você bem disse. Foi, assim, né? Acionando os gatilhos. E aí foi... Sabe? Aí começou dando aquela vira-volta, aquela vira-volta. E aí ela começou sofrendo, sofrendo, sofrendo. E como eu falei, começou se mutilando uma coisa e outra, uma coisa e outra. Gente, eu vi aquilo. Eu... Olha, gente. Porque não é fácil a mãe ver o filho todo ensanguentado. Eu vi muitas vezes a minha filha toda ensanguentada. E a sensação de impotência? Não é o quê, menina? Eu imaginava, assim, Jesus, será que eu estou fazendo realmente o meu papel de mãe? Mas eu estava em oração. Eu estava fazendo a melhor parte. Porque, assim, a gente lutou muito, muito. E aí, ano passado, em outubro, foi que a situação piorou. Gente, vocês não têm noção o quanto a situação piorou. Gente, foi difícil. Foi difícil de lidar. E daí, eu me lembro que eu lutava em casa e eu não falava a ninguém. Aí eu vi e falei, olha, a minha oração parece que não está chegando ao céu. Então, eu tenho que chamar reforço. Aí eu comecei falando para os meus amigos e eu mandava mensagem para um, mandava mensagem para o outro. Ora por mim, ora pela minha filha, que eu já não sei mais o que fazer. E o povo começou realmente orando por mim. As pessoas começavam a fazer. A quaresma de São Miguel, risando de madrugada. Gente, foi me fortalecendo. Vocês não têm noção. Foi me fortalecendo, foi me levantando. Eu fui tendo força para lutar. E eu tenho certeza que muitas das vezes, a gente lutou ali, quando minha filha estava tentando ali, lutando. Era a força do inimigo. Mas, todas as vezes, eu derrotava com as minhas orações e nunca tive medo também. Então, assim, muitas das vezes que ela tentou, a pior... Olha, para vocês terem uma noção, o quanto ela chegou ao ponto que ela começou tomando medicações muito fortes, que, assim, ela não conseguia tomar banho. Eu que tinha que dar banho. Eu que tinha que tirar, trocar a roupa dela, tudo. Ela perdeu todo o tato da mão, porque a medicação que ela tomou era justamente para isso. Então, ela perdeu todo o tato, todo o movimento da mão, das mãos. E aí, eu sofria junto. Porque, assim, ela é uma pessoa que você olha para ela e você não diz. Ela passa por isso. Ela é bem astral. Então, essas são as perigosas. Porque quando você vê isolar, é porque já está lá no fundo. Estava lá no fundo do pozo. E aí, como eu estava falando, de outubro, de ano passado para cá, foi que a situação piorou. A situação piorou. Aí, eu comecei, falei, olha, eu vou buscar outras opiniões médicas. Aí, fui passar em outros profissionais. A mesma coisa. As medicações, a mesma. Eu falei, então, eu vou ficar onde que eu estou. Que é o médico dela que está até hoje. E aí, ela começou fazendo coisas pesadas mesmo. Tentando mesmo, tentando, tentando. Ela queria conseguir. E ela ficava brava que eu impedia. Ela não entendia que Deus mandava os anjos. Então, eu falava para ela. E determinei para o inimigo. Olha, quando minha filha estiver pronta para partir desse mundo, pode levar, Senhor. Ela é Tua. Tu me emprestou para me cuidar dela 18, 20, 30 anos. Pode levar. Você é o dono dela. Agora, o adversário de Cristo não toca. Então, a gente tem que determinar e tem que ser forte. Não toca. Não toca, porque nós somos ungidas. Somos lavada. O sangue do cordeiro tem a proteção de Nossa Senhora. Então, todas as vezes que eu saía, eu entregava ela na mão de Nossa Senhora. Eu fiquei muito tempo, por volta de uns 15 dias, dormindo com ela. Porque ela havia vulto. Ela ficou transtornada, gente. Vocês não têm noção. Eu era no hospital todo santo dia com essa menina. Chegava lá, você já sabe. Chega com uma crise de ansiedade. Dopa. Chega em casa, tem que tomar mais medicação forte. Agora, imagina como essa criatura não amanhece no outro dia. Não vive. Não vive. Vegeta. Vegeta. E minha filha vegetou por muito tempo. Hoje, assim, eu não digo que minha filha está 100% curada. Mas eu afirmo para vocês, 80%. E para chegar, os 99%, porque 100% só Jesus Cristo. E eu sei que Jesus está fazendo, está trabalhando, aos poucos. Hoje, ela está bem, graças a Deus. Porém, não é muito da gente confiar. Mas ela está bem. Ainda tem hoje. Seus surtos psicóticos tem. Mas não como antes. Eu quero chegar ao ponto que ela, a última tentativa dela, ela pegou todas as medicações dela, ingeriu. E pegou dois copos de que boa e tomou. Eu não estava em casa. Eu estava na vila, porque o meu pai é doente e eu cuido dele também. Eu que dou banho nele. E eu não costumo levar meu celular. E nesse dia eu levei. Então, foi tudo assim, sabe? Já mesmo. Aí eu estou lá, terminei de dar banho no meu pai, e o telefone toca insistentemente. Aí eu falei, algo está errado. Quando eu atendi, eu falei, está onde? Eu falei, estou na vila. Olha, vem aqui agora, que a tua filha está quase morta. Gente, é difícil para uma mãe ouvir isso. Vocês não têm noção o quanto é difícil. E eu vim. Acho que foi a maior carreira que eu dei na minha vida. para chegar em Lagoa Nova logo há tempo. Eu cheguei e achei minha filha caída. Então, ela fez toda a arte em casa, mas correu para a casa de uma vizinha. Eu até agradeço de coração a Leila, né? De Lagoa Nova, a esposa de Kel Cabeleleiro, que ela me ajudou muito. Ela cuidou muito. Nas crises de Ana Clara, quando eu não estava em casa, Ana Clara só corria para lá. E ela acolhia muito bem a minha filha. Então, a gente tem que agradecer as pessoas que nos ajudaram. Estende a mão. Estendeu a mão. E ela tinha ido para lá. Então, quando eu cheguei, a minha filha estava caída, agonizando. E sem forças. Eu cheguei, ela já tinha chamado a ambulância. Eu cheguei e fui de imediato para a Canarana. Eu me lembro que a gente estava indo, e ela pegou na minha mão, e ela começou a respirar bem forte. Tipo assim, parece que a respiração dela parou. E eu com o meu terço na mão. Eu falei, não é o teu dia, minha filha. E quando eu saí de lá, eu determinei. Eu falei, senhor, se for de tua vontade, coisa tua, pode levar agora. Mas o inimigo não leva. E eu volto com minha filha. Mas voltei mesmo. Na mesma noite, eu voltei. Então, chegou lá. Eles fizeram todo o procedimento de uma pessoa envenenada. Sim. Que, no caso, ela estava envenenada. Fez todo o procedimento. Desintoxicou ela. E aí, a gente veio para casa. Então, essa foi a última tentativa. E eu espero no senhor que nunca mais tenha. Que ela está evoluindo o quadro dela. Porém, agora, ela com o histórico de borderline. A borderline, para quem não sabe, é mudança de personalidade. Isso. E a bipolaridade é mudança de humor. Agora, você imagina. Uma pessoa hoje está sorridente. Amanhã, está chorando. E muda, assim, de repente, a personalidade. Então, hoje, quer dizer, você está uma pessoa maravilhosa. Mas, de repente, do nada, você muda, transforma. Então, assim, pesquisando, lendo, a gente sabe que não tem, digamos assim, tem um controle. Mas, não tem um remédio específico para a borderline e nem para a bipolaridade. Porque é mudança de humor. Então, não existe remédio para mudança de humor. Como também não existe remédio para mudança de personalidade. Então, é uma coisa aí que você tem que entregar na mão do senhor. Tem que entregar na mão do senhor mesmo. E deixar ele agir, deixar ele fazer a obra. A ansiedade tem o controle. E a depressão também. Mas, a borderline e a bipolaridade, não. Então, assim, quando eu estava naquele meio, lutando, sofrendo. Gente, eu chorava. Vocês não têm noção. Hoje, eu falo com a maior naturalidade. Hoje, eu nem choro mais. Porque, assim, eu trago como um testemunho o exemplo da minha vida. E também muitas mães. Que tem muitas mães hoje que não entendem os sinais de seus filhos. Tem muitos jovens hoje dando sinais. Nem a sociedade enxerga. Nem os seus amigos enxergam. E nem a própria família notam. E os jovens estão dando sinais. O Tiago Brunet, ele fala que todos nós vamos ter um boom mental. A pressão vai ser tão grande que a gente vai ter um boom mental. E é o que está acontecendo. A juventude hoje está tudo com boom mental. Então, assim, a gente observa os sinais. E, pelo amor de Deus, nunca use essa frase. É frescura. Porque aquela pessoa que você disse que era frescura, onde ela está hoje? Então, não foi frescura. Depressão é doença. E precisa ser tratada. E a gente sabe que precisa a pessoa ter vontade, ter ajuda do profissional. Mas a ajuda maior vem do céu. Foi aí que minha fé aumentou. Porque eu tinha certeza. Então, graças a Deus, hoje, ela está uma outra pessoa. Então, como ela foi diagnosticada com a Buderline, antes ela não tomava a medicação. Hoje ela está tomando. Não que o remédio vai servir para a mudança de personalidade dela. Não. Eu saí de casa e deixei ela boa. Mas eu posso voltar lá e ela estiver totalmente nervosa. Uma pequena coisa já tira do sério. Então, é difícil. Mas Jesus está cuidando da minha situação. E teve também, chegar no profissional, que me ajudou muito, o terapeuta doutor Marcelo Marques. Ele é um terapeuta que faz atendimento online. E por providência divina, no dia que eu estava mais sofrendo, no dia que ela estava mais sofrendo, eu, do nada, eu abri ali as redes sociais. Tem muita coisa boa nas redes sociais, proveitosas. Inclusive, uma dessas. E assim, do nada, estava lá o vídeo dele. Parece que ele mandou para mim. Aí tem lá, sabe que tem lá, como a gente clicar, já vai direto para o WhatsApp. E aquilo eu me interessei. Porque o vídeo dele contava a minha situação. Contava a situação da minha filha, a situação de Ana Clara. E aí, de imediato, eu já mandei mensagem. Mandei mensagem para ele. Aí ele já retornou as mensagens. Me ligou. E assim, foi Jesus que colocou o doutor Marcelo. Eu te agradeço, doutor Marcelo, porque foi Deus que colocou ele no meu caminho. E ele me ajudou tanto, gente. Ele me ajudou tanto. E me ajuda até hoje. Vocês não têm noção. E já conseguiu ajudar muita gente aqui em Salubro. Através das consultas online. Muita gente aqui em Salubro. Ele já conseguiu ajudar. E aí, eu contei toda a minha história para ele. Ele falou assim, olha. Primeiro, a gente tem que descobrir a raiz da depressão. Porque a depressão, ela é excesso de passado. A ansiedade, você sofre. O ansioso, a mente dele está projetada para o futuro. Então, ele sofre antecipado. Vai fazer uma coisa amanhã, começa sofrendo hoje. Não é isso? Quem tem ansiedade? Aí, ele foi explicando para mim. E me falando. Aí, Clara resolveu fazer, então, uma sessão de terapia com ele. E aí, fez a sessão de terapia. Na primeira sessão, ele descobriu, como ele disse, o gatilho. Que despertou ali a depressão. E aí, ela passa também nos profissionais. E até hoje, ele tem aquela constância. Quando ela tem crise, que eu falo para ele. Ele me ensina como resolver, como lidar. Eu também tive que fazer umas sessões com ele. Porque até então, gente, minha cabeça não sabe como estava. Porque assim, você sair para trabalhar. Deixar seu filho em casa praticamente sem um pingo de juízo. Trancado dentro de um quarto. Dentro de casa, tem muita coisa perigosa. Sim. Ah, eu escondia tudo que era perigoso. Tudo que tinha ponta, eu estava escondendo. Tudo que poderia fazer mal a ela, eu estava escondendo. E é escondido até hoje. Eu estava escondendo medicação, tudo escondido. E aí, ele vai me dando as dicas como fazer. Então, assim, eu consegui superar muita coisa através de Dr. Marcelo. Que foi um anjo na minha vida. Eu titulei ele de anjo sem asa. Porque ele me ajudou muito. E graças a Deus, através de mim, ele conseguiu ajudar algumas pessoas aqui em Salobro. Que também estava passando pelo mesmo problema que eu. Conseguiu ajudar. Então, foi um canal de graça na minha vida. Graças a Deus. Ajudou a mim e conseguiu ajudar muita gente. E até hoje, as pessoas me pedem o contato. Eu estou passando. O contato está fazendo as consultas online. Está conseguindo ajudar. Nem só eu, mas muita gente. Graças a Deus. Então, assim, gente. Esse foi um dos testemunhos. Mas tem vários outros. Quando ela tentou. Ela achou faca. Ela tentou fazer besteira. E eu sempre dizia. Você não consegue. E ela, assim, parece que no momento ela não é que não. Ela perdeu toda a fé. Então, ela se ajogou. Isso que o inimigo quer também, né? Deixar a pessoa lá no chão. E ela, por alguns instantes, ela achava, assim, que ela não ia conseguir também. Por um instante, eu via que a fé dela estava muito balançada. Já que a minha filha era muito da igreja. Ela cantava o salmo. Ela já estava pregando também. Então, o inimigo usou e acabou afastando. Você sabe que a família é o calcanhar de Aquiles, né? O inimigo só bate ali. Foi o que aconteceu com ela. A destruição da família. Os abortos espontâneos que ela teve. Mexeu muito com ela. Então, quem já tem o psicológico afetado aí, né? Essa foi a situação dela. Teve outra vez. Até comigo ela ficou. Chegou um tempo que ela estava bem agressiva comigo. Mas eu nunca tive medo de cuidar da minha filha. Nunca tive medo. E não tenho até hoje. E aí, graças a Deus, ela fala assim, Mãe, é tão bom poder conversar com a senhora. Porque, assim, ela tem dúvida. Ela tira dúvida comigo. Ela é aberta hoje. Ela me conta. Ela não esconde absolutamente nada da vida dela. Pra mim, isso é muito bom. Apesar de todos os pesares, vocês têm uma boa relação. Apesar de todos os pesares, temos uma boa relação. Ela me conta tudo. E isso ajuda. Porque quando ela me conta uma coisa que eu sei que vai fazer mal ela depois, então eu já me preocupo com aquilo, já começo a buscar solução. Aí eu já corro lá. Doutor Marcelo, tá acontecendo isso e isso. Então ele já vai me dando as dicas. Então, quando eu vejo que aquilo vai se agravar, eu já tenho a solução. Como resolver aquele problema naquele instante, naquele momento, né? Mas tudo isso, eu consegui. Primeiramente, Jesus, que me deu muita força. Nossa Senhora, a minha mãezinha, que me acolheu e me acolhe até hoje. E por onde eu saio, vamos mãezinha comigo, eu sei que ela me acompanha. E tantos livramentos que eu já tive, que eu olho assim e falo, meu Deus, eu sou merecedora de todos esses livramentos? Jesus tem um propósito muito grande na minha vida. Porque foi muitos livramentos que eu tive até da minha filha fazer besteira comigo. Eu tive livramento. Meu Deus. É, porque assim, ela na fúria, na fúria, ela pegou um objeto para me atingir. Para depois que ela me atingir, ela atingir ela. E ela tentou três vezes. E eu, na hora, eu estava no quarto com ela, né? E eu com o meu terço na mão, rezando. E ela pegou esse objeto. Primeiro, ela conseguiu me derrubar. A força dela foi tão grande que eu fui tentar segurar ela. Ela me empurrou e eu caí. Aí ela foi correndo. Ela pegou esse objeto. Aí ela falou, eu vou fazer primeiro com a senhora. Porque eu fazendo com a senhora, eu vou ter coragem de fazer comigo. Eu abri os meus braços e falei, pode fazer. E ela tentou três vezes. Aí ela, não consegui com a senhora, eu vou comigo. Falei, pode ir. E ela tentou mais duas vezes e não conseguiu. Aí ela saiu correndo e falou, por que ela não tinha conseguido? Falei para ela, falei, minha filha, porque o Deus que eu sirvo é maior do que tudo isso que você está lutando contra o inimigo. É maior do que todos eles que estiver aí. E realmente, hoje, ela fala assim, ô mãe, eu fiz aquilo com a senhora, né? Eu falei, eu peço perdão a Deus. Está tudo certo. A minha parte já está perdoada. Porque não foi em sã consciência, foi transtornada. Não, não foi. Então, o caso é sério, gente. O caso é muito sério. Então, eu já passei por tudo isso. E tudo isso, passei. E todos os dias eu estava na rádio astral, levando alegria. Era nesse momento que eu chorava. Era nesse momento que eu chorava. Porque teve uma vez que ela colocou uma mensagem de despedida. E o meu celular, na hora lá na rádio, meu celular não parou de tocar. O povo me ligando, me ligando, me ligando. Eu fiquei tranquila. Eu falei, eu pedi a Jesus que mandasse os anjos. Então, ele vai mandar. Então, eu tinha aquela certeza. E tenho aquela fé, sabe? Falava mais alto. Realmente foi o que aconteceu. Quando as meninas chegam lá, ela já tinha se cortado toda, 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 toda. Eu já tinha tomado uma substância química e foi parar no hospital. E nesse dia, ela não obedeceu o profissional. Ela não obedeceu a irmã que foi levar. Ela não obedeceu o motorista da ambulância. Ela não obedeceu absolutamente ninguém. No final da tarde, um dos profissionais me ligou e falou assim, venha aqui buscar para ver se ela te obedece como mãe. Tranquila. Saio. Vamos, Nossa Senhora, comigo? Eu cheguei lá facinho, eu consegui. Peguei ela, coloquei no carro e trouxe para casa. Ela já entrou no carro, já deitou nas minhas pernas e já veio dormindo de canarana para cá. Então, assim, foram muitas situações difíceis. Muitas tentativas frustradas. E vai ser todas. Em nome de Jesus. Porque o Deus que eu sirvo é forte, é fiel, é verdadeiro. E não desampara nunca. Mãe de joelhos, filho de pé. Terço na mão, inimigo no chão. Então, é tudo isso que nós, cristão, devemos nos apegar. É nas orações. Porque foi este o momento que eu mais aproximei de Deus. Mais entrei em oração. Porque, assim, no momento da tribulação, né? Então, assim, que bom seria se não fosse neste momento. Fosse em um outro momento. Mas, foi no momento de tribulação. Então, foi as minhas orações e a oração do meu povo. Então, atravessei todo esse mar. De tristeza. De muitas lágrimas. E é onde eu digo, eu sou forte. Em nome de Jesus. Eu sou forte. Porque era para eu ter caído com ela. Porque mãe já sabe. A parte que mais dói na mãe se chama filho. Isso. Se o filho está bem, a mãe está bem. Se o filho não está bem, a mãe também não está. E o meu trabalho é o que exige? A alegria. Então, eu tinha que rebolar. E era aí que eu chorava várias vezes. Inúmeras vezes. Eu já cheguei a falar chorando. Mas não deixei ninguém perceber. Saía do estúdio com o meu olho inchado de chorar. Mas não deixei. Um só momento de levar a alegria para vossas casas. Eu fiquei de atestado. Para ficar cuidando dela. Eu cumpri ali dois dias. E o restante dos dias eu falei. Se eu tenho um Deus para cuidar, eu vou trabalhar. E assim se fez. Nunca tive medo de deixar só. Porque eu confio na misericórdia. Se a gente não confiar, para que servir a Deus? Não é isso, minha irmã? É isso. Acorda comigo? Muito. Fátima, assim, é tão importante essa pauta. Vai ajudar tantas vidas. Sim. Vai, não. Vai continuar ajudando tantas vidas. Porque na dor, a gente aprende muito. E eu aprendi. E assim, falar, não é fácil falar. Não. Não é fácil expor o que a gente sente, o que a gente vivencia. Exatamente. Mas que bom que você pediu ajuda, que você sinalizou. Isso, e ela também sinalizou. Então, estamos vencendo juntas, graças a Deus. E via à tona um assunto como esse, tão delicado. Muito delicado. A tua força, a tua coragem de estar expondo, é Deus. É Deus. E assim, o meu intuito também é de ajudar as pessoas que estão sofrendo, passando pelo mesmo que eu passei e passo. Até hoje. Então, o recado que eu tenho a deixar para os jovens, diretamente para os jovens, se você está sentindo tristeza. Porque assim, a tristeza, meu povo, é você ficar triste três, quatro dias, é normal. Passou disso, vamos investigar. Por que você está triste? Tem oito dias que você está triste, você não sorri, você não tem força para lutar, você não quer mais estudar, você não quer mais fazer as suas atividades. Logo você quer uma pessoa para frente? Então, vamos investigar. Não se cale. Fala. Chega para a sua mãe e fala, mãe, eu estou tendo esses sinais. Busque ajuda. Não se prende. Não se prende. Então, fala. Pode falar. Chama, pede ajuda. Inclusive, eu estou aqui. Eu já me abri para muitas pessoas que lutam com depressão que já me chamou em casa. E eu fui conversar. As pessoas precisam conversar. Então, o segredo é conversar. Não se prende. Principalmente a juventude, que infelizmente está doente. É a doença do século, gente. Querendo ou não, a gente tem que falar. Nós estamos aqui falando muito natural. Veja que a gente começou lá desde o início. Como foi a minha vida de cristã. Contei o meu lado profissional, meu lado família. E cheguei aqui hoje, nesse ponto de ter passado tudo o que eu passei, lutando com isso. É difícil. É muito difícil. Mas quem tem que passar, outra pessoa não passa. Então, era isso que eu tinha que passar junto com a minha filha e com a minha família. Porque sofre a família toda. Sofre a família toda. Quem gosta da gente, sofre. Sofre. Quem gosta da gente, sofre. Então, assim, foi muito difícil. Mas a parte pior já passou. A parte pior já passou. Então, assim, eu espero que o meu testemunho de vida possa mudar a tua vida. Possa mudar a tua vida. Porque talvez, quando você estiver ouvindo, você vai dizer, eu me identifiquei. Sim. Eu me identifiquei com isso. Então, busca ajuda, meu irmão. Busque ajuda, minha irmã. Não se prende. Em nome de Jesus, eu peço. Não se prende. Não é brincadeira. Não é frescura. É uma situação muito difícil. Que está assolando o mundo inteiro. O mundo inteiro. A sociedade em si. Mas confia no Senhor, que você vai vencer. Assim como eu estou vencendo, você também vai vencer. E quero falar uma coisa super importante para você. A primeira coisa é você dizer assim, ninguém me ama. Não é? Você já conversou com alguma pessoa? Ninguém me ama. Eu não sirvo para nada. Eu não sirvo para nada. Eu sou um encosto nesse mundo. Eu estou ocupando o lugar de outra pessoa. Para de falar isso. Porque você sabe que a palavra tem poder. Tudo que você fala em positividade, volta positivo para você. Agora, se você usar a palavra negativa, para de usar. E são crenças. Sabia? Que você está dizendo lá do outro lado. Eu não sei. Eu não consigo. Eu não posso. Claro. Você pode. Você consegue. Isso é uma crença que você está usando. Começa a desprender dessa crença. E começa a usar. A substituir a negatividade pela positividade. Eu posso. Eu consigo. Não dizer. Eu não posso. Eu não consigo. Não. De jeito nenhum. Você pode. Você consegue. E para de dizer que ninguém te ama. Porque tua família te ama. Jesus te ama, que é o mais importante. Eu espero que eu consiga até tirar a trava do olho da pessoa que está do outro lado. Que tem medo. De expor. Não tenho dúvida. Até a situação. Não tenho dúvida. A tua coragem, a tua determinação é o que te mantém de pé. De pé. Isso mesmo. Que me mantém de pé, minha irmã. Em nome da Pastoral da Comunicação e da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. E outras paróquias que eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar. Vai sim. Obrigada pela confiança. Por você falar com tanta propriedade de um assunto tão delicado. Muito delicado. Obrigada por nos ajudar a levar uma palavra de alento, de conforto. E eu queria muito que nesse momento você voltasse uma palavra agora para os pais. Porque a gente como mãe, às vezes não sabe muito como lidar. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem especial, específica para os pais. Pai, mãe. Pai, mãe. Qualquer que seja. Família, não é? Família. Olha, eu quero deixar aqui uma mensagem para a mãe, para o pai, qualquer pessoa da família. Ao se identificar o sinal, busque ajuda de um profissional. Não seja orgulhoso, porque tem muita gente que tem orgulho em procurar ajuda profissional. E sobretudo mãe, sobretudo pai, sobretudo irmão. Dê atenção, quem estiver dentro de casa passando por isso. Dê atenção. Dê atenção, porque tudo que eles querem é atenção. Se você não dá atenção, aí é que eles vão achar, vão se diminuir mesmo. E você mãe, seja forte, seja guerreira, seja perseverante. Então busque uma sintonia com Deus. Porque ele vai começar te mostrando caminhos para você solucionar o seu problema. E essas mesmas palavras para você, pai. Então busque força em Jesus Cristo, porque você vai encontrar. E nunca diga que não vai ter solução para o seu problema. Vai sim. Todos os problemas têm solução. E busque através da oração. Porque você vai encontrar. Porque no caminho ali, ó, Jesus vai te mostrando saídas. É por aqui, vai te direcionando. É por aqui, é aqui, é aqui. Vai, você volta. Então, ouve os sinais que Jesus te dão, né? Vão dar a você. E ele vai te mostrar o caminho. Então é só você seguir. Se você entregou a sua causa na mão de Jesus, que tudo pode confiar. Como eu confiei. Ele não vai te desamparar. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Amém. Amém. Então, assim, eu agradeço pelo convite, né? Que foi feito a mim. Ainda nos festejos da São Cristóvão, não é? Então, foi muitos entrevistados que passaram por aqui. Chegou o meu dia também. Então, eu agradeço de coração a vocês. Também parabenizar pelo belíssimo trabalho. Porque, assim, eu tenho acompanhado todos os depoimentos. Gente, é impressionante. É impressionante. Cada testemunho mais bonito que o outro. E você pode observar. Em todos os testemunhos tinha a mão de quem? De Nossa Senhora, gente. Como não amar, Maria. Como não acreditar. Como não acreditar. E quero falar pra você o seguinte. Não há cruz sem Cristo. E nem Cristo sem cruz. Não há Jesus sem Maria. E nem Maria sem Jesus. Então, é a mãe do Salvador. É a minha mãe. Amém. É a nossa mãe. Então, de coração, eu agradeço. Estou em ter a disposição. Amém. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Que Nossa Senhora sempre seja a tua condutora. Assim como Jesus. Amém. Que o Filho de Maria esteja a teu lado. Te guiando, te protegendo. A você, a tua casa, a tua família. Amém. Teus filhos, o teu trabalho. Amém. E que você continue sendo instrumento. Pra honra e glória do nome dele. É isso aí. Evangelizar também. Evangelizar. Evangelizar. Evangelizar é preciso. Então, de coração, eu agradeço. Primeiramente a Deus. E a vocês por essa oportunidade. A gente que agradece. Foi maravilhoso. Foi tão gostoso. Que bom. Então, assim, que Jesus abençoe grandemente vocês. E a você que nos acompanha. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.